o pessoal vou mostrar aqui para vocês a estante metálica com gavetas depois de montado essa aqui é da marca von der ela é a 25 por 3 pessoal ela aguenta até 65 kg e ela vem com esse manual de montagem tá bem prático aqui tem os passos para você poder montar primeiro você monta a parte da frente depois a de trás e no final encaixa as duas mas tá bem explicadinho tá fácil de entender aí cada gaveta ela aguenta até 2,6 kg e são 25 gavetas então são 5 fileiras com 5 gavetas as medidas aqui de altura ele tem 66 de altura e de comprimento ele tem 59,60 e aí pessoal vou mostrar para vocês como que é o encaixe aqui é a gavetinha de plástico mesmo é um plástico bem resistente ela não dobra então é um material bem bacana aqui já é de metal então metal com já pintura preta e para encaixar aqui de lado é para ver certinho você vai ela tem uma abinha aqui atrás que encaixa lá na parte de trás então você levanta ela e abaixa ela já encaixa já fica travada não cai e aqui com o peso fica mais fácil ainda de você manusear e como vocês podem ver são 25 gavetinhas aí as dimensões dela são seguintes e aqui de largura tem 10 de comprimento total ela tem 17 ali para 18 e de altura ela tem 8 centímetros centímetros de altura interna também 7 e meio 8 então assim cabe bastante parafuso prego bucha mas é uma estante para quem quer para coisas menores então por exemplo não vai conseguir colocar uma ferramenta aqui um martelo alguma coisa assim grande vai ter que ser mais para coisas miúdas mesmo e pessoal nós vamos deixar o link na descrição do vídeo ela pode ser também parafusado porque aqui aqui ela tem os furos para ser parafusada na parede e eu vou mostrar para vocês a profundidade dela também aqui ela tem 13 centímetros bom então ela é bem curta porém ela cabe bastante coisa na vertical por ser 25 gavetas aí lembrando que a estante é de metal você pode jogar água tudo e as gavetinhas é uma descrição desse plástico mais duro então é isso pessoal tiveram dúvida deixa na descrição do vídeo nos comentários e até a próxima